Bom dia, boa tarde pessoal do canal Cozinhando com Amor. Hoje estou de volta novamente para mostrar para vocês como está preparando um pavê de Natal. E agora eu estou aqui, colorei os meus ingredientes que eu vou estar usando. Vou estar usando aqui uma xícara de leite. Vou colocar aqui uma xícara de leite para a gente estar fazendo o creme do nosso pavê de Natal. Vou colocar uma colher bem cheia de maisena. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. Uma de leite condensado. Vou estar colocando uma caixinha de leite condensado. Essa sobremesa, né gente, é bom para você estar fazendo para estar decorando a mesa de Natal, né? Vou estar fazendo esse pavê para a gente estar mostrando para vocês a sobremesa de Natal, né? Vou dar uma mexidinha aqui, né? Nesse ingrediente. Colocar mais meia xícara de leite. Vou estar colocando mais meia xícara de leite. Colocar aqui mais meia xícara de leite. É uma xícara e meia de leite. Agora eu vou levar esse ingrediente aqui no fogo para estar engrossando. Quando ele estiver grosso, eu vou dividir ele em duas partes. Vou fazer uma de sabor morango e uma vai ficar branca, né? Para a nossa sobremesa de Natal ficar colorida, né? Agora eu vou levar no fogo. Quando ele começar a engrossar, eu volto novamente com vocês. Aí, ó, gente, aqui meu creme do pavê está engrossando, ó. Quando ele já estiver grosso, eu vou dividir ele em uma parte. E a parte de morango, eu vou estar colocando uma gelatina de morango, né? Para a nossa sobremesa de Natal ficar colorida, né? Aqui já está quase no ponto. Olha para você ver, ó. Vou deixar só mais um pouquinho. Vou abaixar o fogo aqui para dar uma cozinhada na maizena, né? Não ficar aquele sabor de maizena crua. E vou dividir aqui. O branco já vai estar pronto. E o outro eu vou estar colocando uma gelatina e cozinhando mais um pouquinho, né? Aqui já está quase no pronto. Agora eu vou desligar aqui para a gente estar dividindo, para estar acrescentando uma gelatina sabor morango, né? Como eu quero uma sobremesa colorida, né? Vou colocar o morango. Mas você pode estar colocando o sabor que você quiser, né? Mas colorida assim fica mais bonito, né? Para a nossa sobremesa vir ficar colorida, né? Aí daqui a pouquinho eu volto com vocês. Aqui já está quase no ponto, ó. Aí, ó, gente. Aqui eu dividi ele em duas partes. Essa aqui eu vou deixar branca. Essa aqui eu vou colocar uma gelatina de morango. Vou colocar aqui uma gelatina de morango. Vou mexer novamente e vou dar mais uma engrossadinha para a gelatina vir cozinhar, né? E a gente vai estar montando a nossa sobremesa de Natal, né? Olha para você ver, ó. E quando a agorinha está, olha para você ver, né? Para que ela venha ficar colorida, uma sobremesa bonita. Eu vou estar dividindo ela em duas partes aqui, né? Olha para você ver, né? Aqui eu coloquei ela aqui no fogo. Vamos dar uma metida aqui, né? Só um pouquinho, só mesmo para estar dando uma cozinhadinha na nossa gelatina. E eu já vou desligar para a gente estar montando o nosso pavê para Natal, né? Sobremesa de Natal. Para você estar decorando a mesa de Natal, né? Aí é isso aqui, ó. Agora eu vou coisar aqui e vou deixar dar uma esfriadinha para a gente estar montando o nosso pavê de Natal, né? Vamos dar uma pausinha aqui e já já eu volto, né? Aí, ó, gente. Agora eu vou estar montando o meu pavê de Natal, né? Aqui está o vermelho, que é o rosa. Aqui está o normal. E eu vou estar usando uma bolacha Wave, né? Para a gente estar colocando aqui no fundo. Eu vou estar quebrando ela assim aos poucos, né? Você pode estar usando a bolacha que você quiser. Aquela de maisena. Sempre a gente gosta de fazer o pavê com aquela de maisena. Mas como é uma sobremesa de Natal, vamos fazer ela assim, né, gente? Com essa bolacha Wave de brigadeiro. A minha é de brigadeiro, né? Mas você pode fazer com a de maisena, né? Vou colocar uma camada dela aqui no fundo. Vou estar colocando aqui uma camada no fundo. Fica bem gostosa essa sobremesa e fácil para você estar decorando. Você que vai fazer festa de Natal, de final de ano, você pode estar fazendo essa sobremesa, né? Coloca numa travessa bem bonita para você estar decorando a sua mesa de Natal, né? Olha para você ver, ó, como que ficou. Vou colocar uma camada. Agora eu vou colocar uma camadinha desse branco, né? Vou estar colocando aqui uma camada do branco. Pensa numa sobremesa fácil de fazer. Fica em conta. E você faz uma ceia de Natal, né? Vou colocar a do branco aqui agora. Vou colocar todo ele, né? Essa camada desse creme branco. Peço que vocês não deixem de fazer, né, gente? Fica bem gostosa mesmo. Para ver de Natal, né? Agora eu vou rapar aqui bem rapadinho, né, gente? Espalhar aqui espalhadinho. Vou colocar um pouquinho de coco. Vou pôr aqui mais uma camada da bolacha novamente, né? Vou estar quebrando aqui espalhado. Vou fazer ele só de duas camadas. Só mesmo para te ensinar para vocês. Mas se você vai fazer ele numa vasilha grande, numa sobremesa grande, né? Você acrescenta os ingredientes, né? É quantidade de ingredientes, né? Agora aqui eu coloquei aqui. Agora aqui por cima eu vou colocar a rosa, né? Esse creme meu rosa. Vou estar colocando ele aqui por cima. Ficou pequeno, né? Ficou pequeno, mas você aí na sua casa acrescenta o ingrediente, né? Como eu disse para vocês. Estou fazendo o mesmo para estar mostrando para vocês. Como está preparando uma sobremesa de Natal, né? Mas aí na casa de vocês, vocês acrescentam os ingredientes para fazer uma sobremesa, né? Grande, né? Você só acrescenta, mas faz desse jeitinho, né? Para você ver quanto que fica gostosa essa sobremesa de Natal, né? Agora vou colocar aqui, rascar bem raspadinho, né? Porque o creme ele dá uma esfriadinha. Ele fica um pouco mais durinho, né? Tem gente que gosta desse pavê mais mole. Eu gosto dele mais consistente, né? Fica mais gostoso, né? Agora aqui para finalizar, eu vou estar colocando mais coco, né? Vou colocar mais coco aqui para dar o toque final na nossa sobremesa de Natal. Vou colocar aqui o coco. E vou colocar mais ameia aqui por cima para a gente estar decorando a nossa sobremesa, né? Vamos colocar um pouco aqui por cima. Como é a sobremesa de Natal, não pode faltar ameia, né gente? Vou colocar para estar enfeitando aqui. Mas se você não gosta, não precisa. É uva passa, né gente? Eu falo na ameixa. É uva, né? A uva passa, né gente? Aí é isso aí. Olha para você ver como que ficou legal, né? Olha para você ver, ó. Ela fica de duas cores, né? Dá para você ver, né? Como que ficou a nossa sobremesa de Natal. E agora é isso aí. Vou colocar ela na geladeira quando ela já estiver firme. É o ponto de estar cortando. Eu volto novamente para mostrar para vocês como que ficou, né? Vamos levar ela na geladeira. E quando estiver no ponto, eu volto novamente com vocês. Até daqui a pouquinho. Aí, ó gente. Minha sobremesa de Natal está pronta, né? Meu pavê de Natal. E agora eu vou cortar ele aqui para estar mostrando para vocês como que ficou, né gente? Olha, até aqui ficou bonito, né? Se você quiser uma sobremesa grande, você acrescenta os ingredientes, né? Agora eu vou cortar aqui para estar mostrando para vocês, né? Ele ficou bem consistente, né? Olha para você ver, né? Como que ficou. Vou estar cortando aqui para mostrar para vocês a delícia que ele ficou, né? Que é mais uma das minhas receitas fáceis e simples, né? Que você não deixa de fazer, né? Você aqui quer decorar a mesa de Natal e você faz. Olha só a delícia, né gente? Tudo de bom, né? Olha para você ver, né? Vou estar colocando aqui no prato. Olha a delícia que ele ficou por dentro, né? Olha para você ver. Que delícia, ó. Tudo de bom, né gente? Bora para você ver. E é isso aí que eu tinha para hoje, né? Agora eu vou finalizar mais um vídeo do meu canal. Quero agradecer a todos vocês. Que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde. Quero primeiramente agradecer a Deus que ele permite que eu não venha desistir dos meus sonhos. E amanhã, se o Senhor permitir, estarei de volta novamente. Ficou mais uma nova receitinha do meu canal, né? Olha aqui para vocês verem. Ele ficou bem durinho. Sai bem durinho, ó. Que delícia que ficou. E é isso aí, né? E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. E aí